Fala galera, bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas e eu vou estar mostrando pra vocês um aparelho bem interessante, uma câmera de carro ou dashcam. Eu vou fazer o unboxing dela, vou mostrar o que vem na caixa dela e por que eu comprei. Primeiro motivo é segurança, porque eu vou ter uma imagem do carro na hora que eu estiver conduzindo, é toda a imagem do trânsito. E segundo, é pra estar mostrando a cidade pra vocês, então conforme eu estiver dirigindo dentro da cidade, vocês vão poder estar acompanhando. Essa é a câmera, tá na caixa lacrada e na descrição tem algumas informações, link de vídeo ali de como faz pra estar comprando, porque eu comprei ela no AliExpress, vai ter cupom de desconto pra conseguir desconto no AliExpress, vai ter um monte de coisa ali, tá tudo na descrição do vídeo, então se você quer aprender a parcelar no AliExpress, cupom de desconto, forma de ganhar algum dinheiro ali ainda quando você fazer sua compra, receber parte do dinheiro de volta, vou colocar tudo ali na descrição pra você estar conseguindo fazer a compra e mais algumas dicas ali na descrição do vídeo. Depois eu vou estar fazendo o review dela e vocês vão estar vendo o que tem ali de interessante nessa câmera, eu vou fazer o unboxing nesse vídeo e vai ter um que é do review dela. E peguei ela aí por motivos de segurança e também pra estar mostrando a cidade pra vocês, afinal eu tenho falado bastante aqui da região, né, da cidade onde eu moro, e às vezes eu saio dirigindo, mas a câmera que eu tenho não é apropriada pra colocar no vidro do carro, porque ela é muito grande e eu não tenho um suporte pra ela. Essa câmera também tem um módulo, que é esse aqui, ele é de GPS, então seria pra marcar a localização e tá marcando também a velocidade. Esse módulozinho aqui eu ganhei de brinde quando eu fiz a compra, então eu comprei a câmera e ganhei o módulo do GPS. Tem outros modelos de câmera, mas vai estar tudo ali na descrição que você pode estar clicando, alguns modelos que eu pesquisei também eu vou deixar o link ali pra vocês, e os cupons que você pode estar utilizando pra comprar com desconto. Qualquer dúvida pode comentar, porque assim que possível eu vou estar respondendo, ou vou estar usando essa pergunta que você fez pra responder no review, quando fazer um review da câmera. Então vamos ao unboxing. Aqui está a Dashcam, ela é uma câmera de carro, é da marca da Xiaomi, tá? É uma das subsidiárias da marca, então ela tem várias marcas da Xiaomi, então aqui está a Dashcam, aqui está o módulo do GPS dela, e vamos ver o que vem na caixa dela, tá? Vamos abrir aqui a caixa. Essa aqui é a minha famosa unha grande, que você tem comentado em alguns vídeos. Sim, tem unha grande, facilita pra isso, tá? Está aqui, vamos ver o que acompanha na caixa da crencinha. Uou, a câmera é bem pequenininha pra carro, bem específica aqui. A Transford, vocês podem ver, é bem pequena mesmo ela. Aqui seria o display dela, os botão de configuração. A telinha, a lente dela, tem um plastiquinho aqui na frente, e aqui ela vai presa no vidro, e aí é o módulo do GPS que vai nela, né? Então, vamos ver aqui o que mais acompanha na caixa. Ela vem com um adesivinho pra colar no vidro, e a câmera vai presa nesse adesivo que fica no vidro, ou seja, então não vai ter cola nenhuma no vidro do carro depois. É só tirar esse plástico e colocar no outro vidro. Então, se precisar, você consegue utilizar a câmera em mais de um carro. Vamos ver o que mais tem na caixa. Opa, temos aqui um cabo USB. Um cabo USB bem longo, pra poder estar utilizando. No outro lado temos... Temos uma paleta, provavelmente pra descolar alguma coisa. E um carregador. Vejamos só. Aqui ainda ficou uma peça aqui, gente. Olha, aqui seria a peça que aqui queria presa no vidro, e a câmera aqui. Como vocês podem ver, tem um igate até aqui, ó. No caso da ausência do módulo do GPS, né? Essa peça seria presa na câmera, pra prender no vidro do carro. Na ausência do módulo do GPS. Aqui é o módulo do GPS. Vamos abrir isso pra ver como funciona. O módulo do GPS. E a câmera vai presa nele. Como vocês podem ver, é bem parecida... Com essa peça aqui. Porém, aqui é o GPS da câmera. Aqui tem mais um negócio, vamos ver o que é. Mais um adesivo pra poder estar colocando no vidro. É isso aí. A câmera pequena, esse modelinho aqui é o modelo Elite, que filma em Full HD. E eu vou estar utilizando ele pra mostrar a cidade pra vocês através dessa câmera também. Eu vou estar utilizando os vídeos dela pra estar mostrando pra vocês. É bem... A câmera é bem interessante. Aqui tem a entrada de carregamento dela. A entrada pra cartão de memória. Ou seja, carrega. Cartão de memória. Ela tem uma bateria interna. Ela também filma se alguém se movimentar pela frente dela quando não tiver ninguém dentro do carro. O carro estiver desligado. Ela usa a bateria interna pra fazer isso. Tem um microfone aqui. E você pode controlar ela por esses botões aqui. Bom, pessoal. Qualquer dúvida, vai comentando aí que eu vou responder ela lá no review pra vocês que eu vou fazer dela. Eu respondo vocês lá. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal. Dá um like no vídeo. Ativa o sininho, que isso é muito importante. E até o próximo vídeo.